Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada, tudo bem com vocês? Recentemente, eu fiz um vídeo explicando sobre aquele movimento de abertura de mercado, ali quando o mercado abre no domingo, no caso o Forex, meu canal é de Forex, não vou falar de Forex. Eu fiz um vídeo recente sobre esse movimento do início da semana, e no vídeo de hoje eu vou avançar um pouco mais, eu vou avançar algumas ideias aqui. Eu vou deixar esse videozinho aqui no card, beleza? Vou deixar aqui no card, então vocês podem clicar, assistir o vídeo, e aqui a gente tem meio que uma continuidade desse vídeo, valeu? Então vamos que vamos! Antes de eu começar, aqui nem deixe o like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo aí, tem que se inscrever. Beleza? 16 agora, tem uma grande live aqui no YouTube, todo mundo aqui na minha live, mega produção, padrão de qualidade, grupo FireMate, vou estar apresentando meu robô FireMate pra vocês. A ferramenta FireMate operacional, vou estar passando uma visão muito ampla de como que se opera com essa ferramenta, beleza? Então dia 16, grande festa, grande evento, aqui no meu canal do YouTube, às 19h, beleza? Então vamos que vamos! Bom, seguindo os mesmos princípios aqui da minha técnica, é o seguinte, vocês percebem que eu tenho a minha marcação do macro aqui, já desenhada. Esse estudo do macro é aquele estudo que a gente casa com ele, que eu sempre falo. E aqui é o seguinte, ó, peguei esse fundo com esse topo, tá? Mercado rompeu algumas vezes aqui, tem vários vídeos meus falando dele, cara. Depois vai aqui no meu canal do YouTube e assiste todos os vídeos que eu falei de euro dólar, que eu fiz algum estudo. Então tem muito estudo meu falando disso aqui. Os primeiros princípios da minha técnica é entender qual força que aquela semana tá abrindo, ou seja, como é que fechou na sexta. E qual força a gente tá abrindo aí. Então olhando pra cá, ó, isso aqui é o seguinte, hoje é 10 de abril, o mercado abriu ontem, tá? Então esse vídeo vai ser uma visão muito foda de como que vocês podem enxergar a segunda-feira. E como que vocês podem dar o próximo passo. E o mais importante, vai ficar claro aqui os primeiros passos que vocês poderiam ter dado. Tipo, é, pô, eu deveria ter comprado ali, era melhor compra ou era melhor venda? Nesse caso aqui, o mercado abriu, né, nessa vela, como vocês podem perceber. E cara, olha isso aqui, ó. Ele fechou em vela verde, né, praticamente passando pra cima da linha. Vela verde forte aqui, né, a última vela, passando aqui pra fora da linha. Se a gente colocar no semanal, sem contar todo o estudo aqui, que o mercado já tá aqui no 0,9 e pouco. Aliás, é uma resistência muito forte, ele já foi nela algumas vezes e voltou, né. Pelo menos quatro vezes ele ficou por ali, tá vendo, ó. Então é uma resistência forte. E não é de hoje que ela é uma resistência forte. Se você olhar desde o início da marcação, ela é uma resistência forte há muito tempo, entendeu? Então, assim, se você troca muito de gráfico e não consegue manter informações de qualidade em um gráfico, não adianta ser operado de 50 paridade. Você tem que cooperar a paridade e conhecer o que tá rolando. Então, quanto mais familiarizado com a sua marcação do macro, melhor. Então, nesse ponto aqui, ó, como vocês podem perceber, o mercado tava... Agora ele tá no 0,8 e pouco ali, mas ele bateu ali nos 50%, né. Então, se a gente colocar no semanal, vamos identificar no semanal. Semana passada, ele bateu lá, né. Semana passada, ele rompeu a linha do meio aqui dos 50%, linha do Equador. Então, ó, bateu lá em cima no 0,9 e pouco, que é o 50, e fechou a semana ali pra baixo, perfeito? Fechou a semana ali pra baixo. Então, a gente já consegue, já, na sexta-feira, identificar isso. Então, quando o mercado abrir no domingo, né, praticamente, o que que eu vou olhar? Pô, ele fechou em vela verde ali, beleza, deu aquela retração. Mas, por enquanto ainda, uma possível força compradora. Percebe que eu tô falando, que o princípio é força compradora. Porém, a semana veio pra queda, ó. Né, a semaninha veio pra queda aqui. Mas por que que essa primeira informação é importante? Por mais que, durante a semana eu compro e vendo, tá? Dependendo do ponto. Tem que mapear muito bem os pontos, vocês têm que estudar, entendeu? Então, eu compro e vendo. Eu não vou só comprar e não vou só vender durante a semana. Essa é uma característica minha. Então, essa primeira informação é muito importante pra eu saber ali o meu próximo passo. Feito esse mapeamento aqui, ó, vamos ver a abertura, ó. Vamos lá no M15 agora. Olha onde o mercado abriu. Ele abriu em força compradora, né? Então, eu tenho que pensar assim, porra, eu vou ser mais conservador e só vou pensar em venda a partir de uma região X. Como é que eu faço isso, Marcelão? Tenho que mapear ali a linha do Equador ali, num gráfico maior. Então, a partir daquela linha azul, eu penso em venda. Isso é o mais conservador. E o cara mais agressivo, que vai sair fazendo umas costuras ali dentro, no meio da abertura. Porém, ele vai evitar algumas situações. Quais são? Então, identificamos. Essa velha tá vermelha aqui, não olha pra ela. Tem que olhar pra anterior, porque hoje é segunda-feira. Ela já abriu e já foi. Força compradora, fechou. Então, lá no M15, a gente tem a abertura. Mercado abriu aqui, ó. Tá vendo? Ele abriu o gapzinho aqui. Ele abriu aqui, ó. É o canal de referência. Não era a força compradora? Essa primeira compra, não é uma compra legal. Ela não é uma compra boa. Porque o mercado abriu agora. Você vai sair comprando, ou seja... É aquela teoria minha da sombra que eu expliquei no vídeo, que tava no card que eu mencionei. Que é o seguinte. O mercado, ele sempre tende a deixar a sombra. Assiste o vídeo que você vai entender. Ele sempre deixa a sombra. 99% das velhas tem sombra. Então, seguindo essa teoria, pô, é a força compradora. Eu consigo continuar acreditando que, pô, o mercado pode fechar em vela verde. Porém, uma vela verde sem sombra, Só não tem um porquê eu fazer essa primeira compra. O Arnold, ele abriu, só um tisquinho pra baixo, ele foi lá. Não tem porquê. Evita a primeira compra, né? Você tem canal de referência e zona neutra. Essa venda aqui, é aquela venda do cara que é mais agressivo, né? Que pode ser feita. O cara mais conservador, cara, ele mapeou uma linha adequador aqui e falou assim, Porra, eu vou pensar em vender lá pra... O que é legal desse vídeo é que você pode ver que existem várias possibilidades. Você tem que escolher um padrão pra você, entende? Cada um vai operar do jeito. Não tem o que é certo e o que é errado, isso que é o mais bacana, né? Então, por exemplo, o mais conservador não iria vender ali. Porque ele pensou em venda só, ah, daqui pra baixo eu penso em venda. E o mais agressivo pode fazer essa venda. Ele evitou... Por mais que ele é o mais agressivo, ele evitou a primeira compra. Mas ele arriscou a primeira venda, porque ele acredita, pô, o mercado vai fazer um suportezinho ali. Entendeu? Vai fazer uma sombrinha ali e vai voltar. E vamos supor que você vende. Takezinho de dois níveis, ou de um, né? E vamos imaginar aqui que você teve a chance aqui, ó, o mercado foi lá, rompeu. Você teve a chance de travar no zero a zero aqui. Travou no zero a zero. Ai, Marcelão, mas eu tenho que pegar tudo isso? Ué, se você opera manual, sim. Eu criei a ferramenta pra não ter que ficar na frente do grau. Você só pensa. Ela vai aqui e vai pegar pra você. É pra isso que eu criei a ferramenta FireMate, entendeu? Porque ela vai pegar pra você, sacou? Então, essas ordens aqui, ela vai pegar, ela vai travar no zero a zero. Então, se eu quero pegar essa ordem, eu coloco. Se eu não quero, eu não coloco. Mas eu tenho que saber o momento exato qual ordem que eu quero pegar aqui. Por exemplo, no comecinho aqui eu não queria a compra, mas estava mais favorável pra venda ali, por enquanto. Se eu fosse o mais agressivo. Se eu tivesse colocado a venda aqui pra baixo, nem venda e nem compra. Você não vai ligar o bagulho aqui. Você fala, pô, vou pensar em venda aqui. Só que nesse retorno aqui, quando ele volta aqui, ó, por exemplo, ele já formou uma sombrinha bem pequenininha. Porque ele já tá pra baixo do preço de abertura, ó. Tá vendo? Então, quando ele volta aqui, você sai no zero a zero. Posso fazer essa compra, Marcelão? Levando na lógica que ele já veio um pouquinho pra baixo do preço de abertura. E tá voltando pra cima, você pode fazer essa compra. Mas o que você vai entender aqui? Lá no semanal, a sombra vai tá pequenininha da vela. E aí ele tá voltando, mas a sombra vai tá pequenininha. Mas, porra, pode fazer. Entende? Pode ser feito. Desde que você entenda que a sombra... Pode voltar um pouco mais porque a sombra ainda tá pequena. Você ainda... O mercado tá andando. Depois que passou é fácil. Mas nesse momento aqui, você... Você não sabe se vai ser vela verde ou vela vermelha na semana. Você tá trabalhando ali com as possibilidades. E à medida que ele vai andando, você vai conseguir enxergar melhor. Então, aqui, por exemplo, essa compra pode ser feita. Mas ela é muito agressiva. Tá? Porque a sombrinha tá bem pequenininha. Mas é legal. Pode ser feita. Aliás, eu faria muito essa compra aqui. Ela pode muito ser feita. Perfeito? Mas a sombra tá bem pequenininha. Então, você tem que identificar no padrão. Aí tem quezinho de dois níveis. Vamos supor que não chegou no take. Quando ele rompeu, você travou no 0 a 0. Você tem aqui o quê? Canal de referência. Zona neutra. O mercado pega seu 0 a 0. Fechou abaixo da linha. Você tem uma venda. E aí, quando rompeu o subfixo, você pode travar do 0 a 0. Ali, você tem uma venda boa. Então, você percebe que nessa lateralização aqui, ó. Se você sabe filtrar esse início da semana. Você tem o 0 a 0. Bem curtinho ali o 0 a 0. Filtrou muito bem. Não fez a primeira compra. A primeira venda, ela é muito arriscada. Mas ela pode ser feita. Porém, né. Aquilo que eu falei. Se pegar uma vela cabissuda, não vale a pena ficar. Então, é melhor tomar stop e vai acreditar na compra. Ela pode ser feita. Mas você poderia ser mais conservador e colocar aqui pra baixo. Vamos supor que você fez. Saiu no 0 a 0. De novo pra cima. Plá, plá, plá. Né. Fez aqui, voltou. E aí, você tem essa vendona aqui. Aí, deu take de dois níveis. Poderia ter colocado na linha do Equador. O take na linha do Equador. Stopzinho fora da caixinha. Entendeu? Aí, por exemplo, aqui ó. Só pra falar do robô que tá no auge. A galera fala muito do robô, né. Aqui, ó. Eu poderia ter instalado ele aqui. Pra pegar tanta venda quanto a compra. Acreditando que ele poderia voltar aqui nessa linha. Eu poderia instalar ele aqui, né. Pra pegar tanta compra quanto a venda. Ou só pra pegar venda ali. Ou só pra pegar compra, né, Joque. Que, enfim, depende da sua estratégia, né. É. Por isso que eu deixei ele aberto. Então, pra vocês configurarem. É você que opera com ele. E eu poderia entrar aqui pra pegar venda. Agora o jogo virou, entendeu. Ele tá pra baixo da linha do Equador. Até o cara que pensou. Ah, eu vou vender pra baixo da linha do Equador. Ele vendeu ali. Meio que saiu no 0 a 0. Dependendo do take que ele buscou. Pra quem busca take curtinho. Aí eu entro, busco, gente. Tem pra todo mundo, entendeu. Tem estratégia pra tudo. Aí eu busco curtinho ali. Pega take pra tudo quanto é lado. Pegou take aqui. Pegou take aí. E pegou take, pô. Eu opero a posição, pô. Eu boto take de 2 mil e deixo o bagulho rolar, caralho. Eu quero que se foda. Então aqui, por exemplo, eu poderia ter entrado. Agora. A ideia é qual que é o próximo passo da semana. Ele tá numa linha do Equador muito foda. 1,08 e pouco. Ele fez o pullback. Então hoje é segunda-feira. Aí, por exemplo, eu venho aqui e falo assim. Pô, legal, cara. Eu vou colocar um canal de referência. Zona Newton. Eu vou pegar aquele canal meu de domingo. Eu replico ele até aqui embaixo. Replico ele todinho aqui. Todo replicado. Pá, pá, pá. Entendeu? Replico ele. E vejo aqui a regra. Pô, se ele voltar pra cima, ele tá pra cima da linha do Equador. É uma região que eu falo. Pô, se ele veio pra baixo da linha do Equador. Voltou pra cima da linha do Equador. E se manter acima, eu posso acreditar nessa compra. Por quê? Porque ele tende a corrigir pro preço de abertura agora. Se a semana fechar em velar de verde. Porque a semana começou em força compradora, tá? Então, por exemplo, eu posso... Vamos supor que eu acredite em fazer essa compra. Mas se ele perder dois níveis e eu acreditar que o mercado, porra, vai cair um pouco mais. E vai continuar a queda. Foi só uma correção e aqui eu posso pegar essa queda. Aqui é uma operação de continuação de tendência, né? Ela é essa continuação dessa tendência inteira. Tivemos aqui uma correção de pullback, mas, né? Pode retornar. Então, se eu tô confiante tanto na compra quanto na venda, eu posso vir aqui, comprar e vender e seguir a regra. Ou, no caso do meu robô, eu posso automatizar aqui. Eu posso simplesmente instalar ele. Ah, eu quero pegar essa ordem. Vem cá. Arrasto ele pra cá. Instalo ele aqui e pego a ordem. E depois eu penso em outra ordem. É só pra não perder a ordem. Hoje é só segunda-feira, hein? Hoje é só segunda-feira. Olha o quanto de informação que você tem que olhar nesse início. Aí, óbvio, tem a terça, tem a quarta, tem a quinta, tem a sexta. Eu explico muito isso no método FIMATE, ó. Fundo mesmo. Essa gestão da semana inteira, entendeu? Mas essa é a visão muito do cara de segunda-feira. Entendeu? Primeiro, a abertura de mercado. Entendi todo aquele jogo. Força compradora. Saiu rompendo e descarta. Mas as vendas você pode ir fazendo ali, acreditando na sombra. Onde é que ele pode formar uma sombra, né? Take de um nível, take de dois, uma linha adequador. Acredita que vai fazer uma sombra lá e voltar. Então, se você acredita nesse movimento de sombra, é uma venda que pode ser feita. Não dizer que as melhores operações, as duas operações mais fáceis da semana são as duas primeiras. A primeira apostando nesse movimento de sombra. E a segunda no retorno da continuação de tendência, entendeu? Que nem o Eurodola. Se continuar a queda, vai bater daqueles dois níveis ali, naquela linha adequador, vai voltar dois níveis. Se tiver correção durante a semana, ele tende a puxar pra cima da linha do Equador, porra. Esse papo foi muito técnico, meu irmão. Esse papo aí foi muito técnico. Tem que merecer o like. Deixa o like aí pra nós aí. Se inscreve no canal, se você não se inscreve no canal. Agora vocês podem ir por aí, depois desse papo aqui, vocês podem ir por aí comprar curso de quem vocês quiserem no Brasil. Pode quem vocês quiserem. Vocês vão ficar com raiva e vão pedir o dia de volta, os caras. Porque os caras não vão te ensinar nos cursos pagos o que eu acabei de te ensinar nesse vídeo aqui. O que eu fiz com você aqui foi papo de boteco sobre tudo que rola no começo da semana. Ou seja, papo de quem joga o jogo de verdade, entendeu? Essa visão só consegue te passar quem literalmente joga o jogo, entendeu? Se o cara não joga o jogo, ele não consegue trocar essa ideia. É simples assim. É o blogueiro ou o cara que joga o jogo? Se mostrou muito carro, muita coisa, muita ostentaçãozinha aí, com certeza o cara, ele tá te iludindo porque ele não consegue trocar essa ideia, entendeu? Quando o cara te porra de conteúdo é porque ele não precisa da ostentação. Valeu? Até o próximo vídeo. Valeu!